Diretora Saúde do município dele, Agustina Segurado, a informação que participa no processo de reativação da Escola São José Operário Balí de quinta semana. Agustina explica que o paciente ato sualo não identifica moras dengue na maioria de idade da barriga. Não é o número do município dele, mas moras dengue a Asliu e a Timor-Leste. Moras dengue a Asliu e a Asliu. Moras dengue a Asliu e a Asliu e a Asliu.